Maringá tem 35 mil microempreendedores individuais. Mais de 60% está com algum tipo de dívida. Nós temos agora até o último dia de setembro para que aqueles meios que tem débitos não pagos referentes lá ao ano de 2016 principalmente, façam o recolhimento ou solicitem o parcelamento desses débitos pagando a primeira parcela até o dia 30 de setembro. O Bruno se antecipou. O microempreendedor está com as contas em dia. Desde novembro de 2020 eu virei microempreendedor individual por causa das várias vantagens que isso me proporciona. E desde então eu busquei sempre pagar as contribuições em dia para não ter nenhum risco de perder essa vantagem. O fato de você ser MEI, ele te oferece vários benefícios e é algo bem fácil de controlar. Então é algo que eu acho que vale a pena manter as contribuições em dia para não ter nenhum risco de você perder essa vantagem que é ser MEI. Segundo informações da prefeitura, Maringá tem pouco mais de 35 mil microempreendedores individuais ativos. E aqui na cidade existe um espaço todo adaptado para estes empresários que buscam conhecimento, informação, legalidade e o principal, a capacitação em cada área que deseja exercer. Um dos grandes problemas que tem o acesso também ao mercado de trabalho ou para abrir às vezes uma MEI, é que as pessoas não estão capacitadas em determinadas atividades, entendeu? Então nós temos aí através do Senai, do Senac, do SES Senat, entendeu? Cursos de treinamentos e se quiser nos procure, a gente orienta. Nós temos dados aqui em Maringá de muitas atividades que o mercado busca. Então nós temos um número de MEIs expressivo em Maringá que tem débitos, né? Então tem alguns que tem débitos aí de 2013, 2014, 2017. Então precisa se regularizar para que ele tenha os benefícios previdenciários, para que a sua dívida não seja incluída na dívida ativa e que o seu CNPJ não seja cancelado. O analista tributário explica que para quem ainda não se regularizou, é preciso ficar atento. O CNPJ fica inadimplente, portanto ele não consegue obter certidão negativa. Se ele precisa de um financiamento, por exemplo, ele vai ter que apresentar a certidão negativa. Então isso aí é um problema que ele pode enfrentar. Mas é preciso observar também que dentro desse valor que ele está recolhendo está a contribuição à previdência social. Então ele deixa de contar com esses recolhimentos e lá na frente, na hora da aposentadoria, pode fazer falta. A partir de setembro, a Receita Federal vai encaminhar os débitos apurados nas declarações anuais simplificadas nos MEIs para inscrição em dívida ativa. Se não fizer, então, a partir de outubro, a Receita vai encaminhar esses débitos para a Procuradoria Nacional da Fazenda, para que eles sejam inscritos em dívida ativa e possam prosseguir, então, na cobrança. Isso evita que esses débitos prescrevam e o fisco perca o direito de cobrá-los.